Fala família, tudo bom? Acabei de assistir o vídeo da minha querida Amanda Pagliari Lá no Instagram, muito legal, beija Mandita E ela fez a pergunta pra alguém lá da Honda Um colaborador chamado Alfredo Eu não sei quem é o Alfredo na fila do pão, faltou só essa informação Mas bom, vamos lá Eu sou gaiato, como eu sou um cara bem gaiato mesmo Eu vou responder pela Honda Porque o Alfredo, ele deu uma resposta Deu até uma resposta Ele falou alguma coisa Ele não falou a Vera Mas ele falou alguma coisa Mas bom, eu, como cliente, consumidor, comedor de asa de frango Eu vou dizer pra você, meu inscrito Não vou falar em nome do Alfredo, nem em nome da Honda Mas eu vou falar como entusiasta da marca O cara que gosta da marca O cara que gosta dos produtos Honda também Crítico Mas bom, vamos lá Por que que a Honda asa de frango não trouxe a Rebel? Eu digo por quê Porque não é interessante Porque não dá grana Até como a Amanda falou lá Ela falou até de uma forma O cara olhou assim de lado Basta olhar o vídeo Não pode ficar encalhada a moto A Bandita é uma onda Galera, bem mais ou menos do que a Bandita falou Pra que que vai trazer a Rebel se na cabeça dos caras Isso aí é na cabeça da Honda A moto vai ficar encalhada Eles vão ter que aumentar o custo da operação Fazendo mais uma linha de montagem Porque o que o Alfredo E aí repito, eu não sei quem é o Alfredo na fila do pão Não sei qual é o seu cargo lá, Alfredo Desculpa, realmente eu não sei Faltou essa informação Mas enfim, o Alfredo deve ter um cargo importante na Honda Mas como o Alfredo falou A Rebel é da família 500 Mas existem peças que não são compartilhadas Com a família 500 A CB500X, a CB500F E a finada R Que ainda é vendida lá fora Mas aqui não vende Por quê? Porque encalhou Como a Amanda falou Encalhou Então o que a Honda não quer É encalhar a moto Na cabeça deles não vende E eles não querem ter custo adicional na planta Colocando mais uma linha de produção De uma moto que na cabeça deles Não vai vender Bom, eu já fiz um vídeo aqui falando Que as motos custom podem estar fadadas a Eu não digo a morte, né? Mas cada vez mais o segmento custom Vai ficando pra trás Vai vendendo menos Isso é mundo, tá? É global Mas existem ainda muitos entusiastas Existem pessoas que consomem E aí, Alfredo Vem minha pergunta a você E a Honda toda Por que que vocês trouxeram a X-ADV? A X-ADV tá vendendo pra caramba? Tá Eu não entendo Então, vamos lá A X-ADV Usa o mesmo motor Eu tô dando risada Porque eu gosto dessas Dessas respostas retóricas Das montadoras É retórica pura Tipo, não tem porquê Ao invés de dizer Olha, galera Porque não dá dinheiro Porque não funciona Porque a gente vai ter que ter um gasto E pelo estudo de mercado Não há consumo de motocusto Por que seja direto Fala pra galera A Vera Né? Acho que as pessoas Elas até respeitam mais Uma marca Uma montadora Quando o cara fala a Vera Então E eu não tô dizendo Que isso é culpa só da Honda Do Alfredo Não De forma alguma, Alfredo Acho que todas fazem isso Poucas marcas Eu acho que quase nenhuma Fala a verdade mesmo E gera essa empatia Com o consumidor Enfim Vocês ainda não conseguiram fazer isso É... Então A X-ADV Que é aquela scooter Porradona Pra você jogar na lama No mato Subir na parede Né? Aquela scooterzinha De 750 cm 750 cilindradas Enfim Motor da NC750 Ela não compartilha Tantas peças assim Com a NC750 Mas vocês trouxeram Vocês botaram pra vender A 60 paus Tem um local Que tá vendendo A 60 paus aí Uma scooter Ah, câmbio automático Tudo mais Beleza Câmbio automático Mas dá no mesmo Que uma Rebel E eu tenho certeza Que se vocês trouxessem Uma Rebel pra cá Ela seria muito mais acessível Muito mais acessível Do que, por exemplo Uma X-ADV Então por isso Que eu não entendo Muito esse argumento Bom É... As peças O chassi Não é compartilhado Com a família 500 Tá, é que você Viu pior ainda Vocês trouxeram Uma moto Que é scooter Que é nicho Do super nicho Cara Que compartilha Um motor Só um motor Com uma moto De 35 mil reais Que vocês também Não atualizaram Vocês nem trouxeram Uma versão atualizada Com controle de tração Que tem lá na Europa Nem isso vocês trouxeram Claro Bato palmas Pra... Pra CB500X Vocês trouxeram Trouxeram Uma moto incrível A F também Ficou bonita Faltou A Rebel Só que eu acho Alfredo E Honda Que faltou Mais... É... Arrojo Vocês podiam ter sido Mais arrojados Trouxeram A Rebel Pra que trouxe A XADV Tá encalhada Como a Amanda Falou Né Ah Pra que vai trazer A Rebel Pra ficar encalhada Precisa vender Precisa Business Gerar dinheiro Eu tenho certeza E vocês vão ler Aqui nos comentários Galera Deixa aqui no comentário Se vocês iriam Se interessar Em comprar a Rebel Ou se ela ia ficar encalhada Vocês preferem a Rebel Ou a XADV Qual das duas Ia ficar mais encalhada Eu bato uma aposta Com o Alfredo Que a XADV Tá mais encalhada Do que a Rebel Então eles fizeram Uma linha de montagem Pra XADV Mas não Não trouxeram a Rebel Esse tipo de retórica Esse tipo de comentário De resposta O cliente não curte Eu vi Eu já desci logo Pra Pra fazer esse vídeo aqui E aí Não fiquem chateados comigo Alfredo Não se chateie comigo Né Alfredo Amanda também Parabéns pelo trabalho Amanda fez uma cobertura legal Lá no Salão Duas Rodas O Seco O Rafa Uma galera massa Fez uma cobertura legal Eu infelizmente Não pude ir Mas acompanhei Mas eu não resisti Eu tinha que Fazer esse vídeo aqui Rápido Pra poder dizer que Galera Os caras não trouxeram a Rebel Porque não quiseram Porque eles acham Que a Rebel não vende Não tem nada a ver Porque as peças compartilhadas Porque Vai ter que fazer uma linha E não vai vender A Amanda disse que Vai encalhar Não vai Acho que não encalhava não Ia vender mais do que a XA TV Eu acho que é isso Tá Eu acho que é Tem que tomar cuidado E Alfredo Ainda não sei quem você é Na fila do pão Manda aí mensagem Alguém Manda mensagem Alguém da Honda aí Sei que ninguém vai responder Mas aí Quem é o Alfredo? Diretor do quê? Um beijão pessoal Deixa aqui os comentários Ah deixa eu fazer um pedido Pra vocês Meus inscritos Vamos encher o saco De novo da Honda? Vai lá No perfil da Honda No Instagram Eu vou colocar aqui Na descrição Instagram Da Honda Brasil Tá Coloca lá Honda Traz a Rebel Hashtag Honda Traz a Rebel Tio Chico Mandou Se não quiser botar Tio Chico Não tem problema não Bota assim ó Hashtag Honda Traz a Rebel Hashtag Honda Traz a Rebel Tio Chico Mandou Tá bom? Vamos encher o saco Desses caras Só assim Eles vão entender Que a XA TV Vai encalhar E a Rebel Não ia encalhar Tá Nonsense Beijão pessoal Valeu Tio Chico